Pessoal, boa tarde, tudo bem? Estou fazendo aí a primeira parte do vídeo do kit da Azulka Model é na escala 1 e 24 da América Bantan top, top gostei aí dos detalhes gostei da injeção do plástico gostei da parte de encaixe de peças bem bacana mesmo olha o motor aí do danadinho, já tá quase quase pronto eu vou fazer a segunda parte depois, que eu vou fazer a parte de fiação, cabeamento vamos colocar aí fios de cabos de vela, fios de tudo que você imaginar aí, a gente vai tentar encaixar aí pra dar maior realismo como vocês podem ver aí motorzinho top top, top, cheio de detalhes, gostei bastante então esse é o motorzinho do Bantan já dei início aí a parte do chassi bem legal gostei bastante nessa parte aí que protege o câmbio e reduzida é uma Zast fininha que já dei início ao chassi da hora e vamos aí ver se a gente termina essa aí que tá difícil ninguém tá vendo os vídeos logo logo vai dar ibope se Deus quiser e aqui ó a parte que eu comprei esses esses ferrinhos de solda comprei dois ferrinhos de solda né aqui 0.5 milímetro e 0.3 milímetro né pra fazer a parte aí de cabeamento né tem duas medidas ó um bem fininho e outro um pouquinho dá pra fazer o cabo de vela outra pra fazer a parte de fiação porque você pega aí alguns fios é difícil eu manuseio por ser uma escala bem pequena então acaba sendo difícil aí pra gente fazer a parte de cabeamento do motor pra dar um realismo melhor é isso aí galera vamos lá ver se eu faço a segunda parte aí amanhã já dá pra emendar aí esses dá início esse esse danado aqui abraço